Tudo bem com vocês? Espero que sim, tô trazendo esse passo a passo hoje pro canal, ele tá dentro desse amora, eu coloquei esse lado do amora, mas dá pra vocês estarem trabalhando só com o lacinho de cima, olha o resultado dele, tá? Coloquei pontas, achei linda essa combinação de cores, olha o que aplique maravilhoso, trabalhei também chuva de amor, aí usei essa fita de coração, olha que perfeito Brasil, e no vídeo eu faço esse aqui com vocês, com esses tons de lilás, com roxinho, olha que fofura meninas, espero que gostem, deixa o like no vídeo, compartilha o nosso vídeo com mais pessoas, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tô trazendo novidade pra vocês, já tô com o vídeo preparando com inspirações pra copa, tá? Vocês estão me impedindo muito, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, e todo o trabalho das tuas mãos, vem comigo Brasil! Fita de número nove, o amora, gente, é com quatro vezes, é de trinta e dois centímetros, tá? Mas eu vou usar o outro lado, na hora eu mostro pra vocês, e aqui o laço de cima é quatro vezes, fita de número nove, aqui eu tenho vinte e cinco centímetros, tá? Vocês vão gastar aqui um metro por laço de cima, dá pra fazer ele sozinho, e aqui eu tenho duas vezes pras pontas, aproximadamente dez centímetros aqui, certo? Aqui é pras pontas. O amora, como sempre, vocês vão achar o meio, vou mostrar aqui, rapidinho, põe o alfinete, faz assim, o U, vem com a direita sobre a esquerda, vou fazer bem rápido esse, que acho que todo mundo já tá careca, então, vou fazer laço amora. Aqui tem que achar cinco centímetros e meio aqui, ó, deu cinco e meio aqui, ó, você vai vir com, deixa eu pegar um alfinete, aí agora você acha o meio aqui, ó, faz isso aqui pra facilitar, ó, aperta aqui, ó, acha o meio. Pronto, nessa posição, faz isso, mas sai aqui, ó, põe aqui em cima. Pronto, aqui unha os dois alfinetes. Organiza aí a fita. E vamos fazer aqui logo o alinhavo dele. Aqui fora, antes da fita mais clara, um pontinho, o segundo eu já prendo aqui na ponta, dois, três, o quarto aqui perto dos alfinetes do meio, cinco, olha atrás, tá, organiza. O sexto eu vou prender essa ponta, o sétimo quase na ponta, o oitavo aqui fora, mais ou menos meio centímetro. Puxa todo mundo, se precisar, organiza primeiro a fita, o laço aqui, ó, pra você puxar, pra ele já ficar arrumadinho. Puxa aí bem, ó, tenta deixar o máximo isso aqui mais retinho, pode puxar bem pra ele ficar bem firme isso aqui, pra não ficar folgado. E aí eu venho, coisando aqui, ó, e aí eu vou arrematar. E aí, gente, se vocês quiserem, pode usar esse laço, esse lado do laço, eu vou usar esse, tá? Eu vou deixar ele aqui arrumadinho, o outro tá pronto. Aí a gente já cola, a gente já cola e deixa pronto ele aqui. Aqui, nós vamos fazer o outro, pra gente encaixar aqui. Eu vou depois dizer, porque eu gosto de usar esse lado, eu vou usar esse lado aqui desse laço, tá? Aqui, gente, um pra direita e outro pra esquerda, tá? Vocês vão achar o meio dos dois lados, eu vou fazer os dois lados, lógico, né? Cola me queimou. Pronto, deixa eu colocar assim. Aqui, ó, você faz isso e faz isso. Deixa eu puxar. Aqui você vai ver a metade aqui, ó, o meiozinho aqui, vai colocar aqui no alfinete, tá vendo? Aí tu prende, pronto, isso aqui que nós temos. Agora, a parte de cá você vai fazer isso, você deixa aqui mais ou menos quatro centímetros. Ó, daqui pra aqui, ó, não precisa ser tão exatamente, só aproximadamente, porque na hora da dobra, tá vendo? Fez isso, aí agora você vira assim, organiza essa ponta, tá? E joga ela pra trás, aí ela vem aqui, ó. Segura todo mundo aqui. Bico de pato. E o nosso lado, que a gente vai usar esse aqui, gente. Deixa eu organizar só ele aqui. O nosso lado vai ser esse aqui, tá? A mesma coisa é esse aqui. Você vem assim, aí gira, precisa achar o meio aqui, ó. Aqui gira e coloca aqui no alfinete, no meio da fita de cima, tá vendo? Vou puxar ele aqui, ó, na marcação, vou prender na marcação de novo. Deixa eu pegar um bico de pato pra ajudar também. Aqui você faz isso, acha os quatro centímetros aqui, eu já vou de olho, aí dobra. Dobrou, aí joga pra trás aqui, ó. Essa ponta vem pro biquinho aqui, ó. Deixa eu prender aqui. E vamos virar o lado de cá. Então, a gente tem isso aqui, meninas. Aí, deixa eu pegar assim. Na verdade, é assim. E vamos pro nosso alinhavo. Então, gente, o alinhavo, ó, aqui é a parte de trás, tá? Eu só vou organizar essa ponta aqui, tá vendo? Organizou a ponta, ó, de cima pra baixo, você precisa prender essa ponta assim, ó. Tá vendo como que ela tá? Então, aqui é um ponto, de cima pra baixo. Até chegar aqui, nós vamos dar cinco. Dois, três. Olha aqui, ó, tá vendo a pontinha aqui? Já ia ficando de fora. Tem que prender ela aqui no terceiro ponto, tá vendo? Deixa eu mostrar. Pronto, agora ficou certo. Um, dois, três. O terceiro eu já prendi ela aqui. Quatro. O quinto, a ponta. Ó. Seis. Sete. Oito pontos. Prendendo essa última ponta aqui. Esses três aqui são três pontinhos menores, tá? Ó, gente. Desembolei folhinha aqui. E aí, ó, puxou. Aí, os gominhos tudo certinho aqui, ó, tá vendo? Os quatro gominhos aqui. E reforça aí, Brasil. Sua costura. Reforça organizando, né? Segura bem aqui. Quero pegar eles tudo de novo. Pronto. Nós vamos fazer o outro. Pronto, gente. Aqui, ó, você quiser, você controla isso aqui, ó. Ele fica assim. O alinhavo aqui não será diferente. Vou encostar ela aqui, ó, na marcação. Organiza a ponta, aquela ponta. Agora, eu vou começar daqui pra lá. É, começando da ponta até no alfinete, a gente vai dar três pontos, tá? E a outra parte são cinco. Bora lá, ó. De cima pra baixo aqui, ó. Peguei a ponta aqui dentro. Um. Dois. São pontinhos pequenos. Três. Perto do alfinete, tá vendo? Três. Agora, nós vamos contar cinco pontos aqui em cima, nessa fita. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Centralizar, ó. Um. Dois. Três. Ó. Quatro. Organiza. Minha ponta tá organizada aqui. E cinco aqui, ó, gente. Vou pegar aqui pra mim ver onde é que eu tô prendendo. Pronto. Cinco. Três mais cinco. Que é aula de matemática, viu, Brasil? Ninguém sabe quanto é três mais cinco, né? E aí, você faz o arremate igual o outro. Aperto bem aqui. Pronto. Une aí com cola quente. Vou fazer as pontas e a gente vai montar. Ó, gente. Coladinho. Dá pra você usar só ele assim. Ó, como que ele fica atrás, tá vendo? Se quiser. E eu vou usar esse lado aqui do Amora. Por quê? Deixa eu botar um pouquinho de cola. Encaixar ele aqui. Por quê? Como ele tem esse detalhe lateral, você encaixando ele dentro desse lado aqui, aparece mais, entendeu? Fica mais aparente o detalhezinho do laço de cima. Por isso que eu resolvi colocar aqui dentro, desse lado do Amora. Isso é coisa minha, tá? A gente pode colocar no outro. Sem medo de errar. Esqueci da ponta. Colocar uma sobre a outra. Aqueles seis pontinhos que a gente sempre faz. E puxa, não aperto muito. Depois eu vou selar aqui. Você arremata. Então, gente, essa parte de cima aqui, ó. Vou fazer ele assim. Vou cortar ele assim. Vou cortar isso assim. Tá vendo? Pra ele ficar assim, as duas pontinhas. Agora, só é encaixar aqui no laço. Pronto, gente. Agora, eu vou. Bico de pata de seis centímetros. Vou finalizar como de costume. E vou ver um apliquezinho, alguma coisa pra tá colocando nele. Finalizei, meninas. Então, olha aqui. Com esse Amora, né? A lateral fica mais organizada, mais bonitinha. Vou ver o que é que eu vou tá colocando, tá? Nas pontas e nele. O resultado você vai ver dele completo lá no Instagram. Segue a gente lá. Beijo. Fiquem com Deus. Olha que lindo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.